Ah, Pato Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista do Juvenis. Já estamos na lição de número 8, que traz por título. O Batismo no Espírito Santo. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece? Eu sou pastor Javante Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a SEA DEB e também SEJA DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EPD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento de sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo. Videoaula com dinâmica. Na mesma quarta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Sempre na quarta, videoaula e dinâmica da revista do juvenis, tá bom? E lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, na quarta-feira, isto é a lição de número 9. Pois a lição de número 8 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa dinâmica no dia 28 de outubro. E você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sememora, vamos para a nossa dinâmica. Veja só, essa atividade ou essa dinâmica, eu acho que eu já fiz na turma dos pré-adolescentes, viu? Então, eu acho sensacional e dá para você fazer na sua turma. É a seca do batismo no Espírito Santo. Para essa atividade, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai mandar imprimir vários pedacinhos de papel, tá bom? Vários pedacinhos de papel mesmo. De preferência, no formato de fogo. Pega aqueles formatos de fogo, que tem na impressão. Corta vários papelzinhos, muitos papelzinhos mesmo. É um ato profético. Você vai pegar vários papelzinhos. Ah, pastor, eu não consigo desenho do formato de fogo. Pronto, pegue folha de papel ofício. De preferência, sim, irmão, sabe? Várias cores, algo colorido, que transmite vida. Já que o fogo é amarelo, meio vermelho. Então, faz o seguinte. Pega várias cores, tá ok? De pedaço de papel. Vários mesmo. Um bocado de pedaço. É um bocado de pedacinho mesmo, em nome de Jesus. É um ato profético que você vai estar fazendo. Então, veja só. Já que em Atos capítulo 2, diz que todos receberam o Espírito Santo e foram repartidos línguas como de fogo. Começaram a cair sobre eles. Olha, começaram a ouvir do céu várias línguas como de fogo e começaram a repousar sobre cada um. E cada um que recebeu, olha, começaram a falar em outras línguas. Vamos fazer a mesma coisa, um ato profético. Veja só agora como realizar. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do Canal Descomplicando na Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para a revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do Canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, vídeo-aula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD, 73, 9, 81, 41, 85, 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós estamos enviando para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para o encerramento do trimestre, certificado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quer ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro do canal e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista do Juvenis. Então preste atenção como realizar essa dinâmica acerca do batismo no Espírito Santo. Você vai mandar imprimir vários pedacinhos de papel. Se não conseguir imprimir, você pode cortar também, tá bom? Vários pedacinhos mesmo. Você vai levar esses pedacinhos de papel, tudo em uma caixa, tudo guardado. Se você conseguir no símbolo de fogo, esse desenho no símbolo de fogo fica sensacional, representando assim a descida do Espírito Santo. O que é que você vai fazer? No final da sua aula, você aplica essa dinâmica da seguinte maneira. Você vai pedir que todos os alunos façam um círculo. Logo após isso, você vai informar. Mas veja só, vamos estar orando agora para que Jesus Cristo possa batizar no Espírito Santo e também renovar aqueles que já são batizados. No final da sua aula, você falou acerca do batismo no Espírito Santo e agora precisa orar para que Jesus possa batizar. Pastor, não se ora esse negócio não. O que é que você pode fazer? Chame seu pastor. Chame seu pretendente. Chame um presbítero da igreja para que possa fazer essa oração para que Jesus possa batizar no Espírito Santo. Então, no final da sua aula, chama todos os alunos, faça um círculo, coloque todos de joelhos e eles vão pedir o batismo no Espírito Santo. Você vai convidar o pastor da igreja, o dirigente da igreja, o presbítero da igreja para que ele possa fazer essa oração. Agora, preste atenção. Quando todos os alunos estiverem de joelho, orando, buscando a Deus e pedindo o batismo no Espírito Santo, você vai subir na mesa ou subir em uma cadeira ou se tiver um aluno alto, ponta bem, tá bom? E você vai pegar aqueles pedacinhos de papel no formato de fogo e você vai derramar sobre eles, simbolizando aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, que foram vistos, que foram vistos línguas como de fogo caindo, pousando sobre cada um deles. Então você vai fazer a mesma coisa. E eu creio que em nome de Jesus, quando você pegar aquela caixa e derramar sobre eles, ei, Jesus, é um ato profético. Jesus vai batizar no Espírito Santo. Quando você abrir aquela caixa, eu creio em nome de Jesus e começar a cair sobre ele, aqueles pedacinhos de papel representando o Espírito Santo, Jesus vai batizar no Espírito Santo. Jesus vai renovar pessoas. Isso aconteceu na turma dos pré-adolescentes. Jesus batizou no Espírito Santo no momento dessa dinâmica e também renovou vidas. E vai acontecer na sua turma em nome de Jesus. Mas você precisa crer. Você pode até pedir que durante a semana eles já estejam orando, genjuando, para que Jesus possa batizar no Espírito Santo. E você também já vai pronto para receber poder de Deus. Amém! Já pergunto a você o seguinte, gostou dessa dinâmica? Vai aplicar? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que, se você quiser essa dinâmica digitada, você pode acessar também o nosso blog. Lá vou estar colocando as imagens do fogo para que você possa pegar e imprimir, tá bom? É só acessar o nosso blog aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog e você clica no menu juvenis. Lá em nosso blog, você terá acesso a dinâmica digitada e também a explicação por escrito desta aula. Porque você sabe, a nossa extensão é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, viu? Lembrando também, lá em nosso Instagram, não sei se você conhece o nosso Instagram, que é o PRGiovaniSantos, Giovani com J, e o Instagram também do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária. São cartazes de incentivo de motivação. Em nosso Instagram, também você terá acesso a um videochamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Por isso, já aproveita a oportunidade. Nos segue também no Instagram para receber esses materiais totalmente gratuitos. Agora, se você quiser receber todos os nossos materiais, irmãos, são mais de 20 materiais que nós enviamos toda semana para os membros. Se você quiser receber esses materiais, basta você entrar em contato comigo. Meu WhatsApp está passando aqui agora. E também, se você quiser, entre no nosso grupo de informações. O link está na descrição desse vídeo. Ah, lembrando, se você quiser também, você pode baixar o nosso aplicativo. Vou deixar o link do aplicativo na descrição desse vídeo. Assim você pode baixar. Pastor, estou tentando baixar o aplicativo, não consegui. O que é que eu faço? No final dessa dinâmica, vou deixar um vídeo explicando como baixar totalmente gratuito. Pastor, esse aplicativo não é pesado, não? Não gasta nada na sua memória, porque é feito de links. Então, fica tranquilo que você vai ter acesso a vários materiais totalmente gratuito. Não paga nada por isso, tá bom? E quem gosta do meu canal, recomendo. Sabe por quê, irmãos? Nós postamos muitos materiais. Sabe por que é interessante baixar o nosso aplicativo? Porque nós postamos muitos materiais. Atualmente, nós estamos postando em torno de 13 vídeos por semana. É isso aí. São 13 vídeos por semana. E no nosso aplicativo está tudo bem organizado. Facilita a sua vida. Assim também como o nosso blog. Todos esses materiais você tem acesso diretamente no nosso aplicativo, tá bom? A parte do Senhor. Deus te abençoe. Pastor, são muitas informações, mas eu preciso conversar com vocês. Parte do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E aí Meus irmãos, tudo bem? Vou estar mostrando aqui agora como baixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link. Vai esperar um pouquinho. Você vai clicar em instalar. Depois vai aqui nos textacinhos, tá bom? Que está aqui, ó. Nos textacinhos, como está mandando. Adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal. Adicionar. Pronto. É só esperar que agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar. Você está vendo aí, ó? Verificando. Só aguardar aí, ó. AP instalado. Tá vendo? E é só. Você botar abrir ou você pode sair daqui. e ele vai estar aqui. Tá vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo. Você terá acesso a várias informações. O meu curso, os vídeos de adultos com a dinâmica, dos jovens com a dinâmica, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes. O blog diretamente aqui, olha. O blog clicou. Ó o menu. Tá vendo o menu? E aqui tem tudo, ó. Aceitou. Aqui tem todo o material. Tá vendo? Se você quiser o menu aqui, ó. Clicou aqui, ó. De adultos. E assim sucessivamente. Olha. Aceitar tudo aqui, ó. Todos os materiais. Clicou. Você vai ter acesso aos materiais. Tá bom? Aqui você tem o nosso Instagram, cursos, aí tá o nosso grupo de informações, ser membro, camisas, tudo isso. A parte de novo que Deus abençoe a todos.